Boa noite a todos, meu nome é Felipe e vou falar um pouquinho sobre bobina e transformador. O termo bobina utilizada em eletrônica refere-se a qualquer tipo de fio enrolado em si mesmo ou em volta de uma superfície também condutora. A sua aplicação mais evidente é produzir magnetismo, tornando a bobina um ímã elétrica. As bobinas são empregadas dessas formas na indústria, como por exemplo no interior dos bulbos de vidros das lâmpadas fluorescentes, onde a bobina é imprescindível para o funcionamento destas. Transformador é um dispositivo construído com a função de abaixar ou elevar uma tensão alternada ou sinoidal, quando aplicada em seu primário ou enrolamento da entrada. Esses equipamentos possuem mais de um enrolamento, chamados de primário ou secundário. Comumente o dado em eletrônica, em baixas tensões, até em subestações de energias elétricas a altas tensões. Vou passar para o meu amigo, o Wilde vai terminar. Boa noite a todos, meu nome é Wilde, pertenço à turma 11 do Mário Jorge. Vou falar sobre o capacitor. O que acontece é o seguinte, o capacitor é uma estrutura utilizada em equipamentos eletrônicos, como micro-ondas, televisão, essas coisas todas. E ele é feito da seguinte forma, ele é composto por dois condutores, que pode ser um metal no caso, que vão chamados de armaduras e temos um dielétrico, que é um mau condutor colocado entre eles. O capacitor é imprecedível para a estrutura da bobina de Tesla, porque ele vai gerar as cargas, gerar não, vai armazenar as cargas que serão enviadas à bobina. O centelhador, por outro lado, é uma estrutura que vai permitir a passagem de abertura de arco, que será a abertura de arco elétrico, que vai permitir a formação de fagulhas na bobina, tá certo? Boa noite a todos, meu nome é Wesley e eu vou falar um pouco sobre os riscos da eletricidade. O choque elétrico nada mais é do que a passagem da energia sobre o nosso corpo. Sendo assim, ele pode provocar parada cardíaca, lesões nos nossos nervos, músculos cardíacos ou coagulações nos vasos sanguíneos. Sendo assim, ele pode deixar a pessoa inconsciente ou matá-la imediatamente. Algumas fontes de energia elétrica se manifestam nos seguintes equipamentos, como fios energizados, postes ou casas, baterias alimentadas por catavento, painéis fotovoláticos, energia solar, turbinas, energia hidráulica, motores estacionais, geradores e motores elétricos. A energia elétrica, apesar de útil, é muito perigosa e pode provocar graves acidentes, como queimaduras, coagulações do sangue, lesão dos nervos, contração muscular e uma reação nervosa de estremecimento, que pode ser perigosa se causar a queda do indivíduo de uma escada, árvore ou muro. Obrigado. Vou passar a palavra para o meu amigo Fernando. Boa noite. Meu nome é Fernando. Eu vou falar um pouco sobre EPI. EPI é o Equipamento de Proteção Individual. Então, toda função que a gente for desenvolver, seja no meio profissional ou no meio amador, a gente tem que tomar certos cuidados. porque você pode se machucar, você pode fazer... qualquer coisa que você faça tem que ser feita com dedicação. Por exemplo, se você for trabalhar com a parte elétrica, que é o nosso caso, nós temos que tomar muito cuidado. A eletricidade, ela não admite erros. Se você errar, ou você vai se machucar, ou vai perder o equipamento caro. Se você estiver trabalhando em uma empresa, se você errar, for provado que é um erro banal, você vai ser demitido. Então, você tem que prestar atenção. E quem que observa isso? Hoje nós temos a NR10. São vários tipos de NR. A NR10 é a que normatiza a parte elétrica. Então, você vai ter o quê? No caso, para olhar sobre os EPIs, uma pessoa do segurança do trabalho, que é o caso da outra turma que está formando aí também. Então, ele vai olhar não só o cenário em si, o trabalho, mas também o que pode causar um acidente. Então, você tem que observar todo o cenário, o contexto, para você ter o quê? Uma ação. Por quê? O acidente, o próprio nome diz, é um acidente. Então, não tem como você prever 99% do acidente. Então, você faz o quê? Toma algumas atitudes para evitar que esses acidentes sejam fatais ou minimizar os seus efeitos. Usando o quê? Os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. E o que que acontece? Se acontecer um acidente, você tem uma reação, uma resposta. Então, você vai para um médico, um pronto-socorro, caso aconteça. Aí, o que que acontece? São produzidos equipamentos específicos para trabalhar nessa área de elétrica. Tem área da mecânica, todas as áreas. E os equipamentos que vão ser produzidos para trabalhar na área de elétrica, tem algumas especificações. Por exemplo, eles não podem ter condutibilidade, não podem conduzir eletricidade. Não podem ter nenhuma interferência eletromagnética também. E não podem ser com inflamabilidade. Porque você vai usar um equipamento. O próprio nome diz, o choque térmico esquenta. Se a sua roupa pegar fogo, em vez de te ajudar, vai te complicar mais a sua vida. Então, são vários equipamentos que você vai usar para se prevenir, por causa de uma descarga elétrica. Porque não pode ser um choque térmico direto. Essa bobina, por exemplo, ela produz um arco elétrico. Todo condutor que é percorrido por uma corrente elétrica, produz um arco elétrico. No caso da bobina, o arco é muito grande. Então, o que que acontece? Se você chegar perto de um equipamento, um condutor, que estiver energizado, e você não souber, você pode tomar uma descarga muito grande. Então, você tem aquelas varetas de fibra, para que você coloque um alicate, um perímetro na ponta, para você não chegar perto, para você trabalhar a certa distância. Você tem equipamentos, blusas, de nomex, bastões, capacete. Aí você vai usar o capacete, está trabalhando com eletricidade, você vai usar o capacete. Você toma uma descarga, bate com a cabeça, cai. Então, você tem que usar o cinto de segurança. Se você ficar, por exemplo, sofrer uma descarga, cair, você não vai cair no chão até que alguém venha te socorrer. São vários casos. Por exemplo, respiradores. Você vai trabalhar numa siderúrgica, de um curto muito grande, numa sala fechada. Aquele curto produz gases. Você não pode ficar cheirando, inalando aquilo ali. Então, são vários tipos de equipamento. Quem vai designar isso, vai ser a segurança do trabalho, que vai designar de acordo com a área que você for trabalhar. O que eu tinha para explicar sobre EPIs, a gente podia até aprofundar mais, mas nós temos outras pessoas para apresentar. Eu gostaria de agradecer em meu nome e em nome do grupo a atenção de vocês, porque é importante, senão eu não teria para quem a gente apresentar. Muito obrigado e boa noite.